Música Equipa Avançada do Vaticano, há uma visita da rua como é Timor-Leste. E a sábado semana, equipa Avançada do Rússi Vaticano, composto do Rússi Protocolo, Segurança na Média, há uma visita da rua como é Timor-Leste, onde observa a preparação Timor-Leste, Nian Atosimo, visita a Papa Francisco. Delegação da Equipa Avançada do Vaticano. Eles são da parte do Protocolo do Vaticano, da parte da Segurança do Vaticano, da parte da Mídia do Vaticano, e assim todos os aspectos que envolvem a visita do Santo Padre, também para o avião, todos os que precisam. E eles vão fazer as reuniões com as altas autoridades, com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, com o Ministro-Coordenador-Geral, visitar os lugares onde o Papa Francisco vai encontrar o povo timorense, o Tacitolo, a Catedral, etc., para averiguar que tem todas as condições para que a visita do Papa tenha, dizemos, um bom resultado. A nossa preocupação principal, a preocupação do Vaticano, que todos os timorenses tenham um bom acesso, um bom transporte, condições viáveis, condições boas, de comida, de bebida, de higiene, de tudo, para participar nos eventos e receber a graça da visita. Então, eles vieram para colaborar e, dizemos, controlar que tudo esteja feito neste sentido, para que o Papa possa encontrar bem os timorenses. Tiro Horário Equipo Avançado, Rússia e Vaticano e Timor-Leste, durante Louron Lima, no Cea Sorumalo, o Presidente da República, no Entidade Ciracelo. Foi na Laisne, representante Santa Céia e Timor-Leste, a mutuco-lídera Igreja Católica Timor-Leste, anuncia oficialmente data fixa, com a nova visita do Papa Francisco, no Timor-Leste, no B.C. Muno e na Louroncia, no São Paulo e em seguida, fãs em setembro, a Tinanê. A Dere de Semênios, em Merenciana Martins, Giamen.